Já pensou o farol fosse assim, gente? Cara, ia ser horrível, sabia? Imagina, eu perder o busão, gente. Eu atravesso na frente dos carros, gente. Não é pra pegar o ônibus e não me atrasar pra ir trabalhar, né? Uau, que maquiagem linda, gente, de caveira. Olha os detalhes. Só tá difícil ali de tirar. Gente, ela colou pedrinha por pedrinha. Imagina o sacrifício. Uma escolhida perfeita. Vai demorar. Gente, olha esse ladrãozinho de bloco. Geralmente quando a pessoa compra, assim, lotes de terreno, o povo tá todo começando a construir ali, né? Aí o cara aproveitou, né, que é a noite, tá todo mundo dormindo, só botando, gente, os blocos do vizinho, do carrinho dele pra espertinho. E falou que pediu a dona, gente. Aí depois ele falou, não, 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 não pedi pra dona, não, gente. Que vergonha essa, que coisa de vergonha essa. E ainda falou pro cara, deixa eu pegar só esse daí, cara. Depois fica tudo tranquilo. Tu é doido, homem. Como é que o pessoal faz uma coisa dessas, gente? Construindo as costas dos outros, a casa dele. É feio demais isso, viu? Eu acho que já notaram que o cara já tava indo ali pegar, né? Tava sentindo falta de alguns blocos, né? E quando viram, pegaram no flago bonitinho, a noite, pegando bloquinho pra construir a casinha dele. Nossa, gente, que coisa feia, né? Faz isso não, gente. Que horror, hein? Nossa. Esse homem comprou um caco de vidro na praia, gente. É o perigo, né? Imagina que você passa ali e pisa, cara. Você não vê, né? Porque vem a onda do mar toda hora. Gente, eu só achei estranho porque ele jogou ali perto. Fica vendo? Ele vai jogar ali perto. Ou seja, não adiantou de nada, gente. Cara, tu é doida. Queimou o arroz na sua casinha? E a mãe tá quase chegando, não se preocupa. Tem salvação, gente. Você vai pegar o seu arrozinho ali e vai lavar na água corrente, né? Tudo certinho. Aí depois vai ter aquela aguinha preta. É a água preta do arroz queimado, né? Depois você bota pra coar ali, né? E continua lavando, né? Pra tirar todo o excessinho. Eu só não entendi muito bem porque no vídeo não mostra, assim, se ele botou de novo pra cozinhar, retemperou o arroz ou algo do tipo, né? Porque se você colocar no fogo de novo, o arroz vai ficar todo empapado. Porque o arroz já tá mole, né? Não é um arroz cru. Aí ficou, tipo, estranho na minha cabeça. Eu fiquei, tipo, pensando sem entender, sabe? Então, gente, não queima o arroz, senão você vai ter que passar por esse processinho chato e estranho.